olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia 126 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais 5 tá então primeiramente vou fazer 6 6 6 6 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais cinco correntinhas extras com a primeira carreira eu vou fazer aqui três correntinhas conto um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu começo a fazer meu ponto alto então essa primeira carreira será um ponto alto para cada correntinha e todas as carreiras em par vai ser a mesma coisa eu vou fazer somente pontos altos segunda carreira vou fazer três correntinhas ou virar vou contar 12 aqui no terceiro passo um ponto alto vou fazer uma correntinha poder uma lançada e vou voltar aqui tá então eu pulo contando da esquerda para a direita enquanto um aqui no segundo eu faço um ponto alto formando assim o meu ponto x ok vou aqui no seguinte faço um ponto alto 23 pontos altos agora vou repetir meu ponto x então eu pulo 12 aqui no terceiro faço um ponto alto faz uma correntinha do uma lançada vem aqui por trás e conto um e aqui no segundo ponto alto eu vou fazer um ponto alto para completar o meu x tá então aqui é só seguir fazendo três pontos altos e o ponto x três pontos altos e o ponto x ok até o final bom como eu expliquei ali no começo todas as carreiras impas será somente de pontos altos um ponto alto para cada ponto ok então aqui a quarta carreira vou fazer três correntinhas ou virar então aqui no seguinte um ponto alto aqui eu conto como dois contando com as três correntinhas aqui três e aqui quatro agora eu vou repetir o ponto x por 12 aqui no terceiro faço um ponto alto uma correntinha de uma lançada vem aqui por trás pulo um e aqui no segundo eu faço o meu ponto alto aqui tá aqui no seguinte eu faço um 1 2 e 3 pontos altos e vou repetir novamente o meu x tá então aqui no terceiro ponto eu faço um ponto alto faço uma correntinha e aqui no segundo ponto contando da esquerda para a direita eu faço mais um ponto alto aqui no seguinte eu vou repetir três pontos altos e assim eu vou até o final então a quinta carreira tá essa do ponto alto eu volto a fazer como se fosse a primeira e a sexta como a segunda carreira e assim por diante ok então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau